Bora que é tiro, vai vim, vai vim. Vai vim, vai vim, vai vim. Obrigado, Lara. Muito obrigado mesmo. Vamos nessa, rapaziada. Vamos junto, vamos junto. Vamos junto, vamos junto. Primeiro tiro, vamos ver. Caramba, flopou, flopou, flopou. Flopou, flopou. Segundo, segundo. Caramba, rapaziada, mano. Caramba. Ó a sinfonia. Tá bom, ganhamos mais um tiro. Tem mais um tiro pra dar. Bora, mais um, mais um. Que que vai vim? Túmulo, moleque. Que top, velho. Que top, rapaziada. Que top, que top. Era essa que eu queria. Caramba, mano. Tô muito feliz, rapaziada. Caramba, que da hora. Que da hora. Caramba, mano. Galera, já deixa like. Participa do sorteio. Que eu sei que todo mundo tá participando já, hein. Caramba, rapaziada. Túmulo, mano. Túmulo, rapaziada.